A conta de luz vai continuar sem nenhuma cobrança adicional em julho. Entenda melhor na reportagem. Em meio a tantas altas reajustes e, contudo, custando mais caro, o consumidor já não aguenta mais lidar com preços elevados em diversos segmentos. A boa notícia é que a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz continuará sem cobrança adicional neste mês e segue na bandeira verde. A Anel informou que os reservatórios das usinas hidrelétricas estão cheios por causa das chuvas em 2022 e neste ano. Por isso, não é necessário acionar usinas termoelétricas, que são mais caras. O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento. No Brasil, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo da geração de energia e possui valores diferentes conforme cada cor de uma delas. A bandeira verde é a única que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 2,98 para cada 100 kW consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares, um de R$ 6,50 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kW. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kW consumidos. A bandeira verde está em vigor no país há mais de um ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica sinalizou que a perspectiva é que a conta de luz siga sem cobrança adicional até dezembro de 2023. A Agência Nacional de Energia Elétrica sinaliza o custo da geração de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétricaications A Agência Nacional de Energia Elétrica sinaliza o custo da geração de energia elétrica.